E a palavra é o Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Caríssimo irmão, padre Ernaldo, parto desta paróquia de São Bartolomeu, doutora Ana Lúcia, caríssimos irmãos e irmãs, todos, é uma alegria muito grande estar, eu dizia ontem, na celebração, na minha paróquia de origem, na minha paróquia de nascimento, na paróquia em que recebi a graça, o dom de Deus, a vida nova do batismo. É uma graça, mais uma vez, estar aqui, participando desta grande festa, conhecida por muitos, na Bahia, que está no Brasil. Então, hoje, o tema proposto, ou sub-tema, para esta noite, sétima noite do Novenário, é este texto de Mateus, onde Jesus fala aos seus discípulos, fala para o povo, mas fala também para nós, que aqui estamos. Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Isto é hoje para nós. Esta mesma palavra, este mesmo mandamento, este chamamento de Jesus, é para nós hoje. E nós não podemos pensar que foi simplesmente lá há dois mil anos. Ela é atual, ela é evidente, ela é vir, ela é salvadora, e convoca a todos nós, a fazermos uma opção. Ele nos convoca para que nós façamos a opção de segui-lo livremente. E seguindo, Ele nos dá a garantia de que nós teremos a vida eterna. De que nós receberemos tudo, muito mais dobro, aquilo que nós pensarmos, desejarmos ter, Deus dará muito mais do que as coisas que nós poderemos ter nesta terra, do que as conquistas que nós poderemos conseguir nesta terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesus, chamando a si a multidão, como seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga. No Evangelho nós ouvimos, que Jesus repreende a Pedro, no momento em que Pedro começa a dizer, que isso não aconteça, Senhor. Que isso não aconteça, de você sofrer, que você padecer, ser perseguido, de morrer, que isso não aconteça, Deus se livre desta hora. E Jesus disse, sai da minha frente, Satanás, porque o teu lugar não é na minha frente. Vai lá para trás, o teu lugar é lá atrás. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso para Pedro, o teu lugar não é na minha frente, ninguém pode estar na minha frente, eu sou a luz, eu sou o Senhor, sou eu que devo ir à frente, conduzindo o meu levanho, sou eu que devo ir à frente, levando o meu corpo para o meu Pai. Então, Jesus coloca Pedro no seu lugar, claro que Jesus não está faltando com a misericórdia, claro que Jesus não está faltando com a justiça, mas é necessário, que Jesus coloque Pedro no seu lugar, como também deve colocar a cada dia, a cada um de nós. Jesus nos chama e nos conclama a encontrarmos na igreja o nosso lugar, mas não qualquer lugar, um lugar especial, um lugar de honra e distinção, um lugar em que nós poderemos, com certeza, viver, trabalhar, construir o reino de Deus, e encontrarmos um dia a Pátria Celeste, o lugar que Deus preparou para nós. se nós formos pensar ou meditar na profundidade das palavras de Jesus Cristo, neste mandamento, considere as palavras do Senhor a respeito, e responda a você mesmo, se já renunciou a tudo, para seguir as pegadas de Cristo, para que a sua fé não seja vã, mas seja fortalecida pela obediência na palavra do Deus vivo, e na esperança de uma vida eterna. Então é preciso que nós possamos observar esta palavra de Jesus, se você quer me seguir, renuncia-se mesmo, renuncia aos seus projetos, tome a sua cruz de cada dia e me siga, e aí com certeza, Jesus nos faz a sua promessa, e nos garante uma vitória, nos garante uma vida eterna. E esta vida eterna, nós já poderíamos começar, a experimentar já nesta terra. Muitas vezes, envolvida em tanta violência, em tantas coisas, que nos distanciam de Deus, ou até parece tanto camuflar, a realidade, a divindade, a beleza, a grandeza, do amor de Deus, a semente do Evangelho, que está plantada, fincada, em nosso meio, em nossa vida, mas ainda, em nosso coração. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é seguir a Cristo. Estes são os princípios, que verdadeiramente, nos conduz à salvação, porque são mandamentos, daquele que, tão somente, Ele, tem poder para salvar, porque, em nenhum outro, há salvação. Negar a si mesmo, é ser desprovido, de todo o sentimento, vacioso, como a inveja, vaidade, ciúmes, amareza, sofrerda, concupiscência da carne, lascivia, ira, desejo de vingança, vícios, e outros sentimentos, abomináveis, aos olhos do Senhor. negar a si mesmo, é oferecer, outro lado da face, é perdoar, e amar, os vossos inimigos, bem dizer, os que vos maldizem, fazer bem, aos que vos odeiam, orar, pelos que vos maltratam, e, por isso, perseguem, dê a mesma humildade, de Cristo, andar, em santidade, em sentido, como Ele, andou, guardando, os seus mandamentos, fazendo a vontade do Pai, isto é negar a si mesmo. O jovem rico, em um trecho, uma passagem do Evangelho, Marcos 10, 17 a 22, perguntou a Jesus, o que deveria fazer, para herdar a vida eterna, o Senhor lhe disse, que deveria ganhar, guardar os mandamentos, ele respondeu a Jesus, imediatamente, que já fazia isso, desde a sua mocidade, a palavra afirma, que Cristo amou, e disse, falta-te, uma coisa, vai, vende tudo o que tens, e dar aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem, e segue, mas ele, contrariado, com esta palavra, de Jesus, retirou-se triste, porque possuía, muitas propriedades, aquele homem, sentira, o desejo de ver, a glória de Deus, e buscou a Jesus Cristo, o qual, tendo ensinado, o caminho, que leva a salvação, e a renúncia, que o seu desejo, exigia, recusa-se, em negar-se, a si mesmo, em abandonar, os bens desta vida, a esperança, de um tesouro, no céu, algo, infinitamente maior, do que toda a riqueza, deste mundo, porque, negar-se a si mesmo, para, seguir as pegadas, de Jesus, exige, desapego, a vindicação, dos prazeres, da carne, para viver, uma vida espiritual, sob a égide, do Senhor, então, disse Jesus, depois, de ver, a atitude, daquele homem, depois, de perceber, que aquele homem, se entristecer, ou, não ser capaz, de atender, ao chamado, a convocação, do Senhor, para ser vivo, desfazendo-se, de todos os seus bens, e, assumindo, na sua vida, na sua carne, uma nova proposta, uma proposta, de salvação, uma proposta, de doação, completa, aquele homem, não foi capaz, de aceitar, esta dinâmica, proposta, por Jesus, aquele homem, ficou triste, e Jesus, observando, aquela atitude, diz, é mais fácil, passar um camelo, pelo fundo, de uma agulha, do que, entrar um rico, no reino dos céus, que importa, o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua vida, ou a sua alma, lamentavelmente, hoje, muitos, estão no mesmo caminho, daquele jovem rico, procuram, servir a Jesus, com interesses, nas coisas, deste mundo, querem viver, a abundância, dos prazeres, da carne, em, regalia esplêndida, mas, não querem, compromisso, com Deus, não renunciam, a si mesmo, para servir, ao Senhor, abandonar, abandonar, a graça, do Senhor, pelas, prosperidades, materiais, que são, coisas, pequenas, inúteis, e vãs, diante, da grandeza, da glória, do Senhor, e da vida, eterna, no reino de Deus, juntamente, com Jesus Cristo, e todos, os seus santos, e os seus anjos, tomar a sua cruz, e seguir, em Mateus, 10, 38, disse Jesus, quem não toma, a sua cruz, e não me segue, não segue, após mim, não é digno de mim, tomar a sua cruz, é assumir, o compromisso, definitivo, com o Evangelho, de Cristo, é o arrependimento, a conversão, o abandono, do pecado, o entregar, a sua inteira, dispersação, do Senhor, cumprindo, os mandamentos, de Cristo, e fazendo, a vontade, do Pai, tomar a sua cruz, é imitar, o gesto, do homem de Deus, o qual, sob o completo, domínio, de Cristo, disse, já estou, crucificado, com Cristo, e não sou eu, mas, que vive, é Cristo, que vive em mim, e a vida, que agora, vivo na carne, vivo-a na fé, do Filho de Deus, o qual, me amou, e se entregou, a si mesmo, por mim, São Paulo, na carta aos Gálatas, 2, 1, tomar a sua cruz, e amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao seu próximo, como Cristo, nos amou, se necessário, dar a sua vida, por ele, a palavra de Deus, diz, que se você, não ama, o seu irmão, o qual você vê, como poderá, amar a Deus, o qual não vê, quem assim, procede, é mentiroso, e os mentirosos, não erradarão, o reino de Deus, tomar a sua cruz, e entrar, pela porta estreita, porque a larga, é a porta, e espaçoso, o caminho, que conduz, a perdição, e muitos, são os que, entram por ela, porque, estreita, é a porta, e apertado, é o caminho, que leva a vida, e poucos, são os que, o encontram, Jesus, falando, para nós, em Lucas, 14, 33, diz, assim, pois, qualquer de nós, que não anunciar, tudo quanto, tem, não pode, ser meu discípulo, seguir a Jesus, e andar, mesmo caminho, que ele, andou, em todas, as suas boas, maneiras de viver, andar, na humildade, na fé, na caridade, no amor ao próximo, na coragem, de dar a sua vida, pelo seu semelhante, na confiança, que Deus, nunca, o abandonaria, o abandonará, nem, em nenhum, em nenhum instante, de sua vida, na carta, de São Paulo, aos Efésios, 5, de 1 a 1 e 2, a palavra, nos diz, sejam, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, em amor, como também, Cristo nos amou, e se entregou, a si mesmo, por nós, como oferta, e sacrifício a Deus, em aroma suave, e os que se amam, de Cristo, crucificam a carne, com as suas paixões, e com condicências, filipenses 2, 5, diz o seguinte, tem em vós, o mesmo sentimento, de Cristo Jesus, ele não veio, para ser servido, mas, para servir, e dar a sua vida, em resgate, por muitos, e é extremamente, exatamente, assim, que o servo de Deus, deve andar, como verdadeiro, ditador de Jesus Cristo, em toda a sua obra, seguindo, o seu exemplo, e testemunhando, testemunho de vida, procurando imitá-lo, em sua permissão, isto é, seguir a Cristo, e assim, diz, ainda, São Paulo, na carta, aos Efésios, 3, 17, e 4, 2, habite Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós, arraigado, e alicerçados, em seu amor, com toda a humildade, e mansidão, com generosidade, suportando-os, uns aos outros, do amor de Cristo, seguir a Jesus, é ser participante, das suas aflições, alegrar-se, nas provas, e tripulações, como nos testemunhos, dos nossos irmãos, que sofrem, por amor, ao nome do Senhor Jesus, porque, nos tem, e tinha a certeza, de glória, da glória, que lhes estava reservada, desde sempre, na segunda carta, aos Coríntios, 1, 5, nos diz, São Paulo, porque, como as aflições, de Cristo, são abundantes, em nós, assim, também, a nossa consolação, será abundante, por meio que o Cristo, Colossenses 1, 24, nos diz, Rebosíge-me, agora, que padeço, por vós, e na minha carne, cumpro, o resto, das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, 1 Pedro, 4, 2, 12, 13, diz, Amados, não entrei, estranheis, a tua ardente, ardente prova, que vem sobre vós, para ostentar-vos, as coisas estranhas, vos acontecesseis, mas, alegrai-vos, com o fato, de seres participantes, das aflições de Cristo, para que também, na revelação, da sua glória, vos regozajeis, e vos alegres, ao contrário, do que imaginam, aqueles, que não conhecem, a Deus, seguindo a Jesus, não é, nem um martírio, exige-se, a renúncia, das coisas mundanas, o que nos faz, muito mais, saudáveis, e nos fortalece, tanto material, como espiritualmente, antes, é precioso, e gratificante, servir a Deus, vivo e verdadeiro, em espírito, e em verdade, a palavra, do Senhor, na carta, primeira carta, aos Coríntios, 10, 10, 13, diz, o seguinte, fiel é Deus, que, vos, não deixará, tentar, acima do que, podeis, antes, com a tentação, dará também, o escravo, para que possais, suportar, a tentação, e suportar, todas as aflições, que se abaterem, sobre nós, Jesus, em Mateus, 11, 28, 30, nos diz, vinde a mim, os que estão cansados, e oprimidos, e eu, os aliviaria, por isso, caríssimos irmãos, e irmãs, seguir a Cristo, acreditar a Ele, colocar em prática, os seus ensinamentos, para o cristão, para aquele, que tem Cristo, como seu Salvador, e a única razão, de sua existência, não é peso, não é fardo, mas é alegria, porque sabe, que Deus, tem para nós, no seu Filho, uma recompensa, para cada um, daqueles, que fizerem a sua vontade, que cumprir, com seus preceitos, com seus mandamentos, Jesus, ainda nos diz, tomai, sobre vós, o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis, descanso, para a vossa alma, porque o meu julgo, é suave, e o meu fardo, é levo, São João, 1ª carta de João, 5, 3, diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos, os seus mandamentos, que os seus mandamentos, não são pesados, portanto, amados em Cristo, não há razão, para nos, inquietarmos, o Senhor, não nos dará, um fardo, acima daquilo, que possamos carregar, portanto, o seu fardo, é leve, o julgo, é suave, e os seus mandamentos, não são pesados, para nenhum de nós, pois, é no Senhor, que deverá estar, a nossa confiança, e toda a nossa vida, irmãos, irmãs, todos, alegrarem-nos, sempre no Senhor, pois, Ele nos diz, eu venci em mundo, e esta, é a promessa de Jesus, não só, para nós, que estamos aqui, mas, para toda a humanidade, todos nós, que acreditamos, e seguimos, os seus ensinamentos, e os seus mandamentos, também, seremos vencedores, porque a vitória de Cristo, é a nossa vitória, a vitória, do homem Jesus, é a vitória, do homem nesta terra, assim como foi, a vitória de Bartolomeu, Bartolomeu, que quando lhe foi apresentado, ou seja, Jesus, falou, aquela, conhecida, célebre expressão, de Nazaré, quando tinha alguma coisa boa, e Jesus reconheceu, de Bartolomeu, uma autenticidade, um homem autêntico, assim também, nós, devemos ser, cumpridores, dos nossos, deveres, e cristãos, cumpridores, dos ensinamentos, de Jesus, praticadores, das boas ações, praticadores, do amor, e da caridade, da fraternidade, e do respeito, e do mundo, para com nossos irmãos, e cumpridores, dos ensinamentos, de Jesus, porque com certeza, a nós, está reservado, o mesmo tesouro, que foi reservado, a Bartolomeu, talvez, nós não experimentemos, da glória, que ele recebeu, de derramar, do seu sangue, de desertar, para testemunhar, o nome do Senhor, mas, outras glórias, estão reservadas, a nós, porque a promessa, do Senhor, é vida digna, e ele, nunca, falta, para nós, ele, está sempre, conosco, e agindo, em nosso favor, e o seu, bem-querido, cada um de nós, é imenso, muitas vezes, ele, não olha, as nossas faltas, ele, olha, a disposição, uma abertura de coração, para cumprir, e agir, em seu nome, cumprindo, agindo, e fazendo, e um mundo novo, construindo, um mundo de paz, um mundo de justiça, caríssimos irmãos e irmãs, neste mundo, muitas vezes, dilacerado, pela engenharia, de justiça, e violência, nós precisamos, urgente, sermos ele, precisamos, iluminar, as trevas, que se espalham, que se instalam, no coração do homem, para que Cristo Jesus, seja a nossa luz, e seja a nossa garantia, de salvação, viva Jesus Cristo, viva São Bárbico, e viva Jesus Cristo, que deu a transformação, a santidade, e concederá, também a nós, esta vitória, e esta honra.